Bate o tantam, chora o cavaco e a viola Alerta a torcida jovem, é hora Bate o tantam, chora o cavaco e a viola Alerta a torcida jovem, é hora Meu coração, meu coração É branco e preto, é preto e branco Por favor enxuta o pão Venha ver minha escola passar Meu coração é branco e preto, é preto e branco Por favor enxuta o pão Venha ver minha escola passar É um santo remédio que cura a tristeza, traz felicidade Reduto do samba, força na voz da verdade Quando entra a matéria, tudo se agita, alegria explode Aí minha escola de samba sacode a cidade Quando entra a matéria, tudo se agita, alegria explode De um passado e um presente só de glória Nascer e ver e dos anos morrer É o orgulho que nem todos podem ter Os anos nasceram forte Com dignidade confirmou Seja qual for a sua sorte Venha ver minha escola passar E a matéria que cura o pão E a matéria que cura a tristeza, traz felicidade Com dignidade confirmou Seja qual for a sua sorte Eu vivo, os santos vivem o meu coração Vai com determinação, tu que és glorioso E te sambando com amor e emoção Vai pra cima dele, seu amor 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 Meu coração é branco e emoção Vai pra cima dele, seu amor Vai pra cima dele, seu amor Por favor, por favor Vai pra cima do céu O santos Vai pra cima dele, seu amor 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 Vai pra cima do céu Vai pra cima dele, seu amor